Estamos aqui em São Domingos, em Santiago do Cacém e viemos juntar-nos a esta manifestação de agricultores, uma manifestação de preocupação pelo surto de língua azul, uma doença que está a assolar os ovinos e a dizimar os rebanhos em Portugal. Eu sou Pedro Frazão, sou deputado do Partido Chega e estou acompanhado pelas estruturas locais e também por um deputado municipal do Partido Chega aqui neste município, apesar de estarem presentes agricultores não só daqui deste distrito de Setúbal, mas também do distrito de Évora e do distrito de Veja com quem já falámos. A preocupação é muito grande destes agricultores. Os rebanhos estão a ter uma mortalidade enorme e além da mortalidade também as ovejas estão a abortar os borregos, que são uma das principais fontes de rendimento destes homens. Queixam-se de muitas coisas. Em primeiro lugar, queixam-se da falta de aviso desta doença. O vírus estava a circular na Europa já há um ano, por mais de 10 países da União Europeia e não houve nenhum aviso que o vírus iria chegar aqui aos nossos territórios. Depois queixam-se da falta de acompanhamento na terapêutica e da falta do acesso à vacina. Existem inclusivamente produtores que dizem que já tiveram que pagar a vacina, mas não sabem quando ela vai chegar, nem existe nenhuma previsão. Existe também a queixa de que não estão a ser devidamente acompanhados nas terapêuticas, não sabem como tratar os animais, não existem orientações da tutela e estão totalmente ao abandono e sentem-se muito sozinhos. Também há uma queixa que os preocupa muito, que tem a ver com o setor económico das suas explorações, com a vertente económica. Não sabem se vão ter alguma ajuda por esta doença que está a assolar os seus rebanhos. Não sabem se vão ter alguma compartilhação nas suas vacinas. E, portanto, eu ouvi aqui também estar ao seu lado, mostrar a nossa solidariedade, mostrar a nossa preocupação e também anunciar que o Partido Chega já entregou na Assembleia da República uma proposta de alteração para o Orçamento de Estado, onde propõe duas coisas que vão ajudar estes agricultores. A primeira é o pagamento pelos animais mortos, por cada cabeça de animal morto, uma ajuda do Estado, para que todos juntos, enquanto país, consigamos combater esta doença. E a segunda é a compartilhação a 70% das vacinas, para que os agricultores não tenham que ficar sozinhos neste peso económico no combate nacional à doença. Esperamos e fazemos o apelo desde aqui para que todas as forças políticas aprovem a nossa proposta de alteração, para que todos juntos consigamos combater esta calamidade sanitária.